Se você quer vencer os seus inimigos, os inimigos espirituais, psicológicos, afetivos, inimigos espirituais que estão roubando aquilo que Deus já te deu, a sua vida financeira, o seu trabalho, se você quer vencer os inimigos psicológicos onde tem atormentado você com pensamentos negativos, se você quer vencer os inimigos emocionais onde você se encontra deprimido, deprimida, triste, desanimado, sem forças, se você quer vencer o inimigo físico da enfermidade, você precisa sair da zona de conforto, você precisa ouvir agora o que eu vou dizer para vocês, prestem atenção. A águia não luta contra a cobra no chão, ela leva a cobra para o céu, muda o campo de batalha e logo depois a solta. A cobra não tem nenhuma resistência, poder e nenhum equilíbrio no ar, em seu terreno a serpente é poderosa e mortal, mas no ar ela é inútil, fraca e vulnerável. Leve a sua luta para o céu em oração e Deus assumirá as tuas batalhas. Não lute contra o inimigo na sua zona de conforto, mas mude o território de batalha. Leve-a para o alto e você terá certeza da vitória. Quando a terra não tem solução, o céu já está tomando providências. É isso que você deve fazer, sair da zona de conforto. Não deixar esse inimigo que está te aprisionando na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos negativos, tristes, que te deixam para baixo. Você tem que sair da sua zona de conforto. Mude toda essa direção em que você está tomando o que é o desânimo, a falta de confiança. Comece a partir de hoje, a clamar a Deus, a ir para longe, onde você possa encontrar, através das palavras do louvor, através do poder da oração, a força, a grandeza de Deus. Saia de si e comece a rezar com insistência e persistência. E você verá que o inimigo não poderá te vencer, porque você já está elevando para o céu e lá ele vai perder todo o equilíbrio. Ele não tem resistência. Quando nós chegamos perto do poder de Deus, o poder de Deus, quando nos toca, tudo se transforma. Leve para o alto a sua oração e você terá certeza da vitória, porque o céu já está tomando providências diante daquilo que você já está clamando, diante daquilo que você já está elevando para o alto, que é a sua oração. Saia da sua zona de conforto. Não deixe esse inimigo te dominar. Você é feito para vencer, porque Jesus venceu todo o pecado, toda a tribulação, todo o sofrimento na cruz. E provou que nós podemos passar pelo sofrimento e no final obtermos a vitória. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. E o seu like, o seu like, o seu like, o seu like.